Eu só queria saber de você E se você vive mesmo sem mim Pois eu ainda não te esqueci Em cada amor eu procuro você Só sei que isso é mais forte que eu Vem pelo corpo, na pele e na voz E cada vez que eu tentei te esquecer Só consegui ainda mais te querer Mas essas coisas de amor são assim Eu nem sei se você pensa em mim Mas eu queria saber de você Eu só queria dizer pra você Eu sei que ninguém mais vai te amar como eu Sei que seu corpo ainda é só meu Pois tem segredos que somente eu sei Mas eu não vim te pedir pra voltar Eu não quero sofrer outra vez Só queria saber de você Mãe Eu não vim te pedir pra voltar Eu não vim te pedir pra voltar Eu não quero sofrer outra vez Só queria saber de você Eu não vou sofrer outra vez Eu não vou sofrer outra vez Obrigado.